Basicamente, assim, quando eu comecei a desenvolver software, como empresário a gente começou a desenvolver soluções, a gente estava falando de sistemas inicialmente muito textuais, basicamente caracteres e textos. Com o advento do Windows a gente começou a incorporar imagens e novos recursos. A partir daí isso foi muito rápido. Quando a internet entrou, que a gente criou o navegador, o navegador permitia interrelacionar o que a gente chama de hipertexto com outras mídias, então a gente trouxe junto com o texto imagens, vídeos, áudio, a gente ganhou um poder muito grande e essa transformação foi muito rápida. A gente está falando aí de uma década, talvez, que isso tudo aconteceu. Então isso fez com que a gente enquanto empresa também precisasse se adequar a esse conceito das multimídias. a equipe teve que se preparar, principalmente nas áreas de design, entender sobre os novos equipamentos, os novos hardwares que surgiam. Então a gente tinha computadores no primeiro momento, depois a gente já começou a ter notebooks com telas cada vez mais poderosas, com recursos de multimídia, então a gente podia usar áudio, podia usar animações, enfim. O profissional da multimídia, ele tem que ter essa visão ampla, de entender as características, um pouquinho da história do que relaciona esse crescimento das mídias, mas ele tem que entender como cada meio, cada mídia é possível de ser usada na comunicação, principalmente relacionado a soluções de marketing, mas relacionado a soluções hoje que vão para a área de educação, para a área de medicina, para a área da engenharia, do software, enfim. Para todas as áreas a gente acaba usando as várias mídias. Então o profissional de multimídia, se ele entender um pouco de cada uma dessas características e principalmente entender como funciona o processo de concepção disso, de poder identificar uma necessidade, escolher quais as mídias adequadas vai trabalhar, fazer o processo de captura, edição, produção, enfim, e gerar um produto final que integre isso em um produto multimídia, se o profissional de multimídia tiver essa habilidade, a gente está falando de um universo que só tende a crescer, que a gente está começando a explorar. A gente já vê as novas profissões surgindo, como o pessoal que trabalha com vídeos na área de youtubers, por exemplo. A gente tem os novos profissionais focados nas mídias sociais, que é uma área que também está começando, já é bastante conhecida, mas ainda tem muita expansão. O mercado de e-commerce está exigindo muito o profissional de multimídia, porque ele tem que editar boas imagens para poder vender um produto de forma digital, sem que o usuário trabalhe diretamente, toque esse produto. Então ele tem que transmitir a qualidade do produto numa boa imagem, num bom vídeo, num bom texto, enfim. Então o profissional que entende como criar isso é um profissional que tem uma ampla capacidade no mercado.